Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí, descobrindo aí os projetos de ferreiro Hoje a gente vai encontrar o projeto de ferreiro da fase topo do vento Que fica aqui nessa localização do mapa Vai no modo jogo livre e confia em mim que a gente vai chegar lá e pegar esse projeto aí Vai estourar na norte Muita empolgação, né? Um pouco mesmo de empolgação aí, Razuki Mas vamos lá, vamos cortar direto lá pra mais próximo do projeto Certo, é nesse ponto aqui Quando a gente chegar no primeiro check-in point que a gente vai encontrar o projeto de ferreiro É bem fácil Vamos pegar um personagem que consiga ver no escuro aqui O Gandalf tem esse poder, não tem? Ele consegue entrar aqui no escurinho e iluminar Ou então você pode usar o Frodo também, ó O Frodo vai usar a luz do Elendil dele aqui E aí você já consegue ver o projeto de ferreiro, tá? Pegou Pode voltar pra Terra-média, não esquece de salvar e sair se for fazer isso Vamos lá, vamos pra abrir, vamos forjar esse objeto aí Primeiro vamos ver o que a gente... Ah, eu pulei Parabéns Tá bom, vamos lá em Bri que a gente descobre qual que é o objeto Fui naquela empolgação sem limites de fazer logo a parada Vamos ver aqui E aqui Bom, pra quem não sabe o ferreiro fica nesse ícone branco aqui Vamos viajar pra Bri Chegando aqui em Bri A gente vai vir pra cá E a casa do ferreiro é... É essa aqui Vamos lá Beleza, é só vir aqui na partilheira e escolher o projeto que você quer forjar No caso... É esse aqui, né? Botas musicais de Mitril Beleza Ela vai custar ali... Três blocos de Mitril Certo Vamos dar uma ajuda aqui pro ferreiro Uma Duas Três pisadas no fole aqui E ele vai fazer pra gente a bota musical de Mitril Vamos ver, né? Qual que é a música que essa bota toca aí Será que é um funk carioca? Será que é uma rocha? Olha só É tipo um sapatinho bem gay assim Da hora, velho Tipo um tamanco, né? Tipo um tamanco, né? Tamanco Tá, beleza Forjado É só vir aqui Deixa eu pegar alguém que tenha... O Legolas, né? Que tenha pisada mais sutil Larga, larga isso Isso, querido Vamos vir aqui Em tesouro E localizar as botas de Mitril Botas musicais de Mitril Tô com ela, ó E quando eu ando ela toca uma musiquinha Ah, é a musiquinha do Senhor dos Anéis, ó Ó Bem legal Bem legal Tá aí Essa é a bota musical de Mitril Que faz você ficar dançando por várias horas Eu posso tacuar o melô do Jonas Tem até um saltinho atrás, ó Ai, que bonito, hein? Que beleza Ok Ok Se você quiser ficar um must também Né? Estourar na norte aí Com a botinha musical Vá para isso Vá para isso Continue assistindo aí o Dez do Atari Muito obrigado aos inscritos Se você ainda não é inscrito Conheço o Dez do Atari Quase dois mil vídeos aí Formando o canal mais completo de jogos Lego do YouTube Valeu rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Tchau